Abraço moído. Abraço moído. Só um minutinho. No capricho, viu? Fica tranquila. Traz meu braço moído aqui. Oh, oh, oh! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Parou! Volta aqui! Nossa! O que é isso, moço? O seu braço foi embora. O seu braço foi um cachorro. Tá bem, então, é isso, bicho. Você não vai lhe falar que a carinha é fresca? Não, é isso aí. Acabou que ela tá vivinha. Passou correndo aqui. Não, tu tá brincadeira. Tô falando sério. O que é isso? Tá achando que é o quê? O seu bem de carro de cachorro. Ah, de cachorro. Aqui a gente vem, né? De cachorro. Tem de gato também, macaco, tem de tudo. Mas o seu computador tá achando que... De contrafilé. Se puder cortar fininho, eu agradeço. Cortar fininho. Volta aqui! Eita, é isso aí. O contrafilé, o contrafilé que fez filme. Volta! O contrafilé da senhora saiu correndo, fugiu. Vem cá. Eu vou denunciar o senhor. Vem, é claro o meu contrafilé? O seu contrafilé é fresquinho. Então, fresquinho, de primeira... Calma, vem cá, calma. Não, 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 senhor. Calma, não fica nervosa. Vamos conversar. A gente faz de tudo pra atender bem. Você, vocês reclamam? Não, é senhor, dá licença. Vem cá, calma aqui, vamos conversar. Não, não deixa eu sair. Não deixa eu sair. Ai, 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 meu Deus do céu. Vem aqui. Eu não pedi carne moída? Pedi. Carne fresquinha? Pedi. Então, a carne que eu preparei pra senhora. Não, moça, o senhor tá ficando louco. Ficando louco? Eu vou chamar polícia do senhor. Não, calma, a senhora não precisa se preocupar. Eu vou pegar uma outra carne pra senhora. Especial, pode ser assim? Alvaro, fresquinho aqui, ó. Não, caralho, é bonito. Calma, calma, calma. Olha o cachorro. Calma, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui fazia uma carne, a passarinha, o cachorrinho, a passarinha. Deus do céu. Eu quero carne. Não, isso aqui é o quê? É o ovo? É o cachorro, tadinho do bichinho. Olha. Tem mais cachorro lá dentro? Tem cachorro, tem tudo o senhor quiser. Não, então, vou chamar a polícia pra cima. Para, para, pega a carne de acima, pega, pega, pega. Parei pra você, não deixar escapar, Cláudio. Olha lá, a carne de acima sumiu. Ô, moço. Olha lá. Você tá pegando o cachorro? Sua carne de acima? Carne de cachorro? É? Não. Sua carne de acima acabou de escapar. Não, mentira. Verdade. Eu pude carne aqui, não. Carne de cachorro aqui. Eu já pude carne de cachorro e não sei. Ah, agora só tá sabendo. Carne de gato também? Ó, vem cá. Tem gato, preá, tem cachorro. Preá ainda não dá, mas carne de cachorro. Papagaio. De gato? Papagaio. Macaco. Macaco só, gato. Não quer macaco? Tem macaco aí. Eu nunca comi carne de macaco, nem de cachorro. Olha, eu não piso mais. Mas por que não pisa mais? Porque no céu, o senhor me lembra de cachorro. Tira aqui, por favor. Eu vou explicar pra... Não, calma, calma. Eu vou explicar pra... Não, outra faca que mata cachorro? Não, é isso aqui que eu mato cachorro ou como no grito? Não, mas cachorro... Só um minuto. Só um barulho, pega aqui, por favor. Ó, eu vou dar uma sugestão pra senhora. Vem cá, vamos começar aqui, ó. Isso aqui você só pode fazer, ó. Passarinho. Ó, só uma corta aqui no meio, aqui assim. Para. Entendeu? Pica. Achou esquisito isso. Achou?